João 20, verso 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles, Tomé, chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui teu dedo e vê a minha mão, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu, e disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Sóte aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus hoje, hoje é dia de Santa Ceia, a palavra de Deus hoje fala sobre nós crermos no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, tudo dá certo na nossa vida. O Senhor Jesus, ele, junto dos discípulos, ele morreu no duro madeiro da cruz, para que nós pudéssemos ter salvação. Nós não tínhamos salvação, irmãos. A salvação era pela lei. Mas Deus deu o seu Filho amado, o seu único Filho, gerado pelo Espírito Santo para a salvação das almas aqui na Terra. Você está entendendo a pregação, irmão? Deus deu o seu único Filho para a salvação da tua alma aqui na Terra. Então, irmãos, seria como nós darmos um exemplo de um exemplo do que Deus fez. Deus deu o seu único Filho. Você pegaria todos os seus bens que você tem, tudo, e daria para alguém, por amor de Jesus? Você teria coragem de fazer isso? Pega tudo o que você tem, começar tudo do zero de novo? Deixar tudo por causa de Jesus? Deus fez isso pela tua alma. Mandou o Filho dele aqui na Terra para morrer no duro madeiro da cruz, para perdão dos teus pecados. E para que você fosse abençoado aqui na Terra. Irmão, nunca se esqueça do bem que Deus te fez. Que é muito fácil. a gente vir na congregação e querer receber benção, receber prosperidade, receber coisas boas e melhorar a nossa vida. Claro que nós queremos melhorar a nossa vida. E Deus quer que você melhore a tua vida. Mas você não pode esquecer de onde você saiu. Essa semana aconteceu um fato comigo, na terça-feira, próxima passada. eu cheguei em casa, eu convidei minha esposa, eu cheguei um pouco mais cedo em casa, falei, vamos tomar um café? Aí eu queria tomar numa cafeteria aqui, ficar com ela um pouco, que às vezes ainda corre e corre do dia, a gente nem para tomar café senta. Ela aceitou, topou de bom grado, aí acabamos saindo e tomando café um pouco mais longe. E nesta caminhada que eu fiz, eu comecei, conversando com ela, eu comecei a rever o meu passado. Rever o que aconteceu comigo lá atrás. Desde quando eu era criança. Irmão, você sabe o que Deus já fez para você na tua vida? Você consegue dar uma parada e pensar o que Deus fez na tua vida? Onde você está, onde você esteve e aonde Ele pode te levar? Você é capaz de parar e pensar um pouco e agradecer a Deus por tudo que Ele fez? Eu, irmãos, estou aqui na frente de vocês, eu vou contar para vocês uma história, que é uma história que aconteceu comigo. Eu servi a Deus numa outra denominação por 56 anos. E quando eu saí de lá, eu estava um dia, irmão, esse cidadão que está na frente de vocês aqui, uma pessoa que nasceu na roça, uma pessoa que essas mãos pegou em cobra, limpando o tronco de pé de café, essa pessoa que caiu do cavalo e desmaiou no chão, essa pessoa aqui, irmãos, que fez caixa d'água, carpiu roça, carpiu canavial, carpiu... Enfim, buscou burro no pasto quando estava agiando, descalço, porque não tinha sapato. da onde eu vim, de repente, Deus me manda, me permite que eu estou numa cidade, lá em Nova Iorque, em Nova Iorque, eu estava lá, olha, irmão, da onde que eu saí, o que Deus fez comigo. E lá em Nova Iorque, o Enio estava comigo, o irmão João Marco estava comigo, nós estávamos, tínhamos saído da congregação, da onde nós estávamos, e de repente, irmão, entramos dentro de uma denominação presbiteriana, para conhecer o templo. E quando eu entrei dentro daquele templo, o senhor se afastou de mim por um pouco, e ele falou para mim, dentro do meu coração, da onde você veio, aonde você está, eu estou na tua vida. Mas para isso, irmãos, o senhor se afastou um pouco antes de mim, porque, irmão, a coisa mais dura de um crente, a pior coisa de um crente, é Deus se afastar dele ou dela. Quando você se sente sozinho, que entra uma angústia no teu coração, na tua alma, uma friagem, uma frieza, é porque o senhor se afastou de você. Irmão, agarra no mestre Jesus, porque o que ele fez comigo, ele vai fazer com você também. Da onde você saiu, aonde você está, e aonde ele vai te levar, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus pode, através de você, mudar o mundo, irmão, irmão. Você consegue acreditar que Deus pode tomar um caminho na tua vida, através de um foco, de um projeto de vida, e Deus mudar o teu caminho? Você crê nisso? Porque o Deus que você serve, é um Deus que fez o céu e a terra, e ele pode mudar o teu caminho. Irmão, o senhor Deus, criador do céu e da terra, do universo, que lá no começo da Bíblia, ele fez o homem, fez um boneco, e soprou no homem, soprou nele, e fez ele alma vivente, e chamou de filho. E o tempo passou, aqui no Novo Testamento, se não me falo a memória, aqui no próprio livro de João, pela segunda vez, o senhor Jesus, soprou nos discípulos, para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, aquele pecado, que houve lá em Adão, que o senhor se afastou, ele voltou a soprar o Espírito Santo, no seu povo novamente, e você agora tem dentro de você, pai, filho e Espírito Santo, esses três moram dentro de você, e esse poder de Deus, está na tua vida. Você, hoje é dia de Santa Ceia, e às vezes, algum espírito está soprando em você, e fala assim, não pode tomar, você vai tomar Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, porque você é um ser criatura de Deus, e Deus ama a tua alma. Não, irmão, nada substitui o que Deus fez na tua vida. Recebe essa palavra, relembrando aonde você saiu, aonde você está, e aonde você vai chegar, porque Deus está dentro de você. está aqui, irmão, a Ceia do Senhor. Hoje você vai participar da Ceia do Senhor, e você participando da Ceia do Senhor, você está colado em Jesus, e você estando colado em Jesus, o Espírito de Jesus vai te guiar, o Espírito Santo vai te guiar, você será uma grande mulher, um grande homem, porque Deus está dentro de você. Não importa o que falam, não importa o que dizem, não importa o que buzino no teu ouvido, não importa o que querem falar, porque Satanás, ele é sujo, ele gosta de destruir a vida do homem, destruir a vida da mulher, e ele é manso, Satanás é manso, ele não vem com chifre, não vem com rabo, para destruir você, não, ele vem com a cara de mansinho, joga uma confusão na tua vida, e aquela confusão traz grande destruição na tua casa, mas hoje por essa palavra, o Espírito de Deus vai te guiar por essa palavra, você vai ser guiado pela palavra de Deus, e a vitória está bem perto da tua vida. Você quer essa palavra, irmão? Guarda ela no teu coração, hoje é dia de virada, todos culto é dia de virada, todos culto a gente melhora, todos culto a gente prospera, porque nós vemos na casa de Deus, irmão, daqui a pouco, agora são 11 horas e 15 minutos, daqui a pouco nós vamos todos sentar na mesa, cada um no lugar, pegar um prato, e alimentar o nosso corpo terreno, mas nós precisamos alimentar a nossa alma, e aqui você alimenta a tua alma, e você vai rumo a Jerusalém celestial, você está aqui na terra, mas o teu lugar é morando no reino da glória de Deus, a tua vida aqui é por um tempo, é 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, alguém com muita coragem chega aos 110, 120, é uma raridade, mas vai partir dessa terra, mas a nossa morada eterna lá no céu, não terá fim, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. É a palavra. Daqui a pouco tem a Santa Ceia, os irmãos vão servir a Santa Ceia, e você que está em dúvida, pode participar em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque tem alguém soprando no teu ouvido para você não participar, mas participe, e você vai participar dignamente, em nome do Senhor Jesus. É a palavra que Deus manda para nós, irmãos. Essa é uma palavra de poder, é uma palavra de fé. Crença em Cristo, creia em Jesus. Quem crer em Jesus, não fica doente espiritualmente. Acredite nele, Jesus é o teu guia, Jesus é o poder da tua vida, Jesus está com você. Eu recebo de direto, de manhã, um irmão mandando uma, os irmãos e irmãs mandam uma palavrinha de Jesus. É muito importante isso. É porque ele está conectado, conectada com Cristo. Irmão, conecte-se com Cristo todos os dias da tua vida. Está bom assim, irmãos? Conecte-se com Cristo todos os dias. Não desligue de Jesus. Quando você estiver angustiado, fala com ele. Ora, busca, clama, bate na porta, porque a paz de Deus vai tomar conta do teu coração. Os dias são difíceis. Angústia, sofrimento, prova, mas Deus está na nossa vida. É a palavra. Deus seja louvado. Amém.